Um sorriso A tour mais quente deste verão chega às praias com o David Carreira Corneto Bus Tour Uma experiência única, três concertos inesquecíveis Nazaré 25 de Julho Oeiras Praia de Santamaro 26 de Julho Aldofeira Praia dos Pescadores 9 de Agosto Entra nesta tour com o David Carreira e Corneto Oeiras Praia dos Pescadores